Fala galera aqui no meu canal Murilo Souci e hoje eu tô com mais um tutorial O tutorial de hoje é meio diferente, é assim um tutorial Hoje eu vou ensinar a vocês como colocar tipo esse papel de parede aí que eu tô Tipo não precisa ser o meu, pode ser qualquer um que vocês quiserem Tipo eu coloquei esse porque tá muito bonito né Primeiramente gente, a gente não vai baixar nenhum APP Você vai vir com esse APP no seu celular, não é 10S Vamos clicar aqui em configuração Vocês vão clicar aqui galera, se vocês quiserem mudar Ó agora vocês vão vir aqui ó, em papel de parede Ó, vão vir aqui em papel de parede, ó como vocês tão vendo o meu aí ó Aí vocês vão vir agora em serviços, ou serviços não, em explorar mais papéis de parede Ficou? Você vai entrar aqui na página Espera gente, temos tempo que é pra comprar, então não vou vir aqui na temporada, é os que são grátis Aí vou clicar aqui em mais baixados Vai ter um caso que a gente dá pra você pesquisar ali Vamos, vamos passando aqui ó, tem vários Ó vou passar aqui rápido pra vocês verem a noção do tanto que tem Então vocês podem escolher qual eu quero muito, tá bom? Então ó, espera aí, eu volto já Vamos achar um máximo novo E por esse daqui galera Se você é uma menina, você vai gostar muito desse daqui ó Se você é uma menina E vamos olhar, olha, esse daqui também dá muito certo Quanto pra menina e pra menina Um, dois Que são grátis Vamos olhar esse aqui, vou colocar esse daqui Por enquanto, ó Vocês verem ó Esse daqui Pra menina e também Vamos clicar aqui Pronto galera Agora a gente vai clicar aqui em baixar E quando em baixar, deixa isso baixar Botamos já Então galera, já baixou Vamos clicar aqui agora em aplicar Pronto, você clicar em aplicar Vai ter aqui tela inicial Tela de bloqueio Tela de início e bloqueio Clica em tela inicial Pronto, vai ficar assim Mas eu não quero colocar em tela inicial Então vou colocar aqui na tela de bloqueio Vai ficar assim Quando eu for entrar no celular vai tá assim Mas como eu quero mostrar pra vocês Vou escolher aqui ó Tela de início e bloqueio Clica nos dois Se você quiser colocar vai ficar assim Dizendo Vamos Pronto, agora a gente vai definir a tela inicial E é só isso Eu não quero colocar Porque eu não quero mais Eu vou deixar mostrar E é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal e fui É nóis